Agora vamos entrar no túnel. Não pode entrar não. O caiaque lá do outro lado. Do outro lado. É. Isso aqui cabe? Vai entrar? Barre, barre. Bora, bora, bora. A frente agora. Você vai entrar? Vai, mamãe. Não. Não. Por que não? 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 O que não é o que do dia? É. Esse lugar é uma baixa. Tem que entrar, gente. Ai, que lindo. Olha só, deixa entrar. Tem que entrar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL